O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, são apenas dois versículos do evangelho de hoje, tão curto, tão breve, mas capaz de esconder um drama muito grande, um conflito familiar, realidades familiares, os parentes de Jesus. Dois versículos, mas que escondem algumas realidades que eu gostaria de meditar com vocês. Primeiramente, a oposição que nós podemos perceber, a contradição entre o que está na primeira leitura de hoje, da carta aos hebreus, quando o autor sagrado apresenta Jesus como esse que habita, essa tenda maior. Jesus que alarga a experiência do Antigo Testamento, ele que veio através dele de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas. Ou seja, a experiência da presença de Jesus no meio de nós, justamente é para alargar, abrir os nossos horizontes, abrir a nossa mente e o nosso coração, para acolher a grandeza do mistério de Deus. É totalmente o oposto do que está no evangelho, quando os seus parentes querem prender Jesus. A expressão em grego, aqui no texto do evangelho, cratesai autum, quer dizer, prender, controlar as ações de Jesus. Seus parentes querem isso. É uma contraposição ao que está na primeira leitura, de que Jesus, ele veio para alargar, veio habitar numa tenda muito maior e mais perfeita. O evangelho de hoje, claro, ele precisa ser lido dentro de outros contextos, porque em uma outra ocasião, Jesus também, quando foi dito a ele que os seus parentes, seus irmãos e a sua mãe estavam do lado de fora, esperando para falar com ele, Jesus disse, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os seus discípulos, ele diz, estes são, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus também fez os seus discípulos compreenderem que ele veio formar a grande família de Deus, alargar os limites. Jesus veio mostrar que o pai quis reunir em torno do seu filho a sua grande família, a família dos filhos de Deus. E é isso que nós temos no contexto do evangelho de hoje. Só que fazer essa experiência de entrar para a família de Deus, pertencer à família de Deus em Jesus Cristo, tem um preço. Porque vocês viram que no começo do evangelho de hoje, diz que Jesus voltou para casa e reuniu-se tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Aqui está, na tradução original, pão. Não podiam ter o pão. Ou seja, o pão simboliza a vida. A vida de Jesus mudou. E a vida dos discípulos de Jesus, daqueles que querem fazer parte da família de Deus, automaticamente vai mudar, a vida vai mudar se nós aderimos a Jesus. Porque quem quer fazer parte da família de Jesus, não pode mais se esconder, não pode mais se esquivar, não pode estar fora, precisa estar dentro. Não pode mais se economizar na forma de se gastar pela causa do reino de Deus. Cristo tem que mudar o nosso estilo de vida. Aqui diz que eles não tinham tempo para comer. A vida deles se transformou. E também, se nós queremos Cristo, nós não podemos querer continuar com a nossa rotina, com o nosso estilo de vida. Ele precisa mudar. O estilo de vida daqueles que seguem Jesus vai mudar. E nós precisamos pagar esse preço. Do contrário, nós saímos do grupo dos discípulos e vamos voltar para o grupo da multidão. E eu sei que você não quer ser multidão. Você quer ser discípulo de Jesus. Você quer segui-lo de perto. Você quer fazer parte da família de Jesus. Você quer ter o Pai do Céu como seu pai. Você quer viver nas alegrias daqueles que pertencem a Jesus. Você não quer mais ficar de fora. Você quer estar dentro. E por isso, nós temos que reorganizar toda a nossa vida em torno de Jesus. Da escolha que nós fizemos. Então, a administração do seu tempo não vai poder ser mais a mesma. A administração das suas coisas, das suas prioridades. O seu tempo e a sua vida precisa se organizar em torno de Deus. A coisa mais importante da sua vida precisam ser as coisas de Deus. Precisa ser as coisas de Deus. E você vai ter que mudar a sua rotina. Nesse tempo de pandemia, as paróquias, as comunidades paroquiais se reorganizaram. E muitas pessoas precisam ligar nas suas paróquias para marcar a missa. Porque muitas pessoas participam. E a gente tem que respeitar as regras do convívio social. Hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. E é assim. E, claro, se a nossa vida a gente tem ocupações de tantos tipos. Por que a gente não pode priorizar isso? As pessoas têm tempo para marcar o cabeleireiro. Têm tempo para marcar a manicure, a pedicure. E tem tempo para marcar tantas coisas. Mas não pode se esquecer de marcar a missa. De estar com o Senhor. De viver essa experiência. Porque a nossa rotina não pode ser mais a mesma. Depois que nós aderimos a Cristo. Nós precisamos entrar nessa mesma dinâmica. Interessante que a palavra de Deus no Evangelho de hoje. Diz que os parentes de Jesus queriam agarrá-lo. Prendê-lo. Porque Jesus estava fora de si. Vocês prestaram atenção que Jesus está dentro de casa. Está dentro. E aqueles que estão fora. Dizem que Jesus está fora de si. Percebam. É um jogo de palavras. Porque Jesus entra em casa e os seus parentes saíram. Os que estão fora. Estão dizendo que Jesus está fora de si. Quando a gente sai da nossa proximidade com Jesus. Quando a gente perde a nossa comunhão. E a gente sabe quando a gente perde a nossa comunhão com Jesus. A gente também não vai mais compreender Jesus. Com certeza esses parentes até amavam Jesus. Gostavam dele. Mas não conheciam Jesus. Não sabiam da sua rotina. Não tinham com Jesus uma relação de fato de intimidade. E aí dizia. Quando a gente perde essa comunhão com Jesus. Nós não vamos entender mais nada das coisas de Deus. Nós vamos achar que é loucura. Nós vamos achar que é perda de tempo. Nós vamos achar que a quem está fora. Quem está longe da graça de Deus. Está mais feliz do que a gente. Está melhor do que a gente. Então, a necessidade de nós estarmos perto de Jesus. É para que a gente não enlouqueça. É necessário. É essencial. É fundamental. Porque senão nós vamos começar a ver as coisas de Deus. Como coisas terrenas. Como coisas desse mundo. Vamos perder a nossa visão espiritual. E vamos de fato enlouquecer. Porque os loucos eram eles. Os loucos eram os parentes de Jesus. Que tinham a oportunidade e a possibilidade de conviver com ele de perto. Porque sabiam quem ele era. Viram Jesus crescer. E olha que Nazaré era um vilarejo. Então, era totalmente fora. Pensar que aqueles parentes perderam aquela capacidade de estar perto de Jesus. De escutar a sua voz. E aqui, a gente precisa entender também que foi um belo de um oportunismo. Porque trazer Jesus para perto deles. Era uma forma. Não, tem muita gente procurando esse Jesus. Vamos trazê-lo para perto de nós. A nossa relação com Jesus. Não pode ser nunca oportunista. Jamais. A nossa relação com Jesus. Jesus precisa ser uma relação familiar, de discipulado, de intimidade. Jesus entrou dentro de casa. Esse dado aqui não é uma coisa qualquer. Porque na casa existem relações de proximidade. Relação entre marido e mulher, pais e filhos. A casa expressa essa comunhão. Esse lugar de aconchego. Esse lugar de profunda intimidade. Nós precisamos entrar na casa do Senhor. Onde Ele está. E permanecer perto dEle. Porque senão a nossa cabecinha vai se fechando. E a gente só vai conseguir, no máximo, ver só um palmo na frente do nosso nariz. Mas, também como aqueles parentes, nós vamos querer prender Jesus. Prender a graça de Deus. E a liturgia de hoje é totalmente o contrário. Jesus habita numa tenda maior e mais perfeita. Ele veio para alargar. Alargar a nossa pertença. Alargar a nossa condição. Alargar o nosso coração, a nossa mente. Para que a gente consiga, com o máximo esforço possível, compreender as maravilhas do Pai do Céu. Senão nós não vamos entender nada. E vamos nos tornar um bando de loucos. Um bando de loucos. E isso o Senhor não quer. Hoje, peçamos ao Senhor, nessa Eucaristia, que realize, de fato, esta graça em cada um de nós. Alargar a nossa mente. Alargar o nosso coração. Os nossos sentimentos. Para caber muita coisa. Para caberem muitas pessoas dentro de nós. Outras ideias. Outras situações. Outras coisas. Senão nós vamos nos fechando. E Deus não quer isso. Que a graça de Deus possa nos auxiliar nesse dia de hoje. Abaixe por um instante a sua cabeça. Deixe-se confrontar com essa palavra de hoje. Uma vez que nós aproximamos-nos de Jesus, nós temos que nos dispor a mudar. A mudar a nossa rotina. A mudar as nossas escolhas. A administrar de forma diferente o nosso tempo. A nos relacionar com as pessoas de um modo diferente. Nós temos que permitir que Jesus e o seu Espírito alargue o nosso coração. Eu te peço, Senhor, para mim, para os meus irmãos que estão aqui no santuário. Os que rezam conosco em casa. Esta graça, Senhor. Que o teu Espírito possa agir em nós. Abrindo a nossa mente, o nosso coração. Para acolher a graça do Pai. A graça do Pai que é sempre nova. A graça do Pai que renova todas as coisas. A graça do Pai que nos orienta para a meta. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a tua graça. Que pela força da tua palavra, do teu corpo e do seu sangue, que nós vamos comungar. Nós tenhamos esta graça. Concede-nos hoje, Senhor. Por intercessão da Virgem Maria. Ela que habitava numa cidadezinha tão pequena. Ela que já tinha em mãos, na mente, os seus projetos. Mas ela se abriu à graça do Pai. Ela se abriu ao novo. Ela se abriu à iniciativa de Deus. Se desacomodou. Se desalojou. Abriu mão da sua terra, da sua cultura. Abriu mão das pessoas que estavam perto dela, que ela amava. Para lançar-se numa aventura de graça. E hoje, Senhor, nós podemos, nesta Eucaristia, celebrar a memória da tua mãe. Honrá-la. Nós podemos venerar a Virgem Maria. Nós podemos contar com a sua intercessão. Quantas coisas, Senhor, também, tu podes realizar em nós, se nós nos abrimos à tua graça. Quantas coisas podem ser feitas. Quantos projetos. Quantas realidades. Quantas coisas nós podemos realizar. Se nós nos abrimos à tua graça. Eu te peço isso, Senhor, para mim e para os meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.